Porque o Sérgio Reis também é cliente do Paulo Pontes E vamos ver agora como é que está a sua voz O seu colega está aí, Paranaense, pode entrar Paranaense, vamos lá Vamos lá Paranaense Vem pra cá Goiano, vem pra cá Vamos ouvir, vamos ouvir então agora o Goiano e o Paranaense cantando uma das músicas do LP Qual é a música que você vai cantar? Qual é a música Paranaense? A Viola e a Saudade A Viola e a Saudade, vamos lá, vamos lá pessoal, vamos ouvir Viola que vive em meus braços e chora comigo O pranto que cai dos meus olhos se estende em você Viola que chora sentido impostado em meu peito Viola, você é a luz deste meu viver Viola, vamos segurar esta nossa bandeira Levar as canções até o povo do nosso interior Matar a saudade de muitos que ainda te esperam Mostre Viola, você é a luz do seu grande valor E vocês já viram a parte número 1 do LP Do LP de Goiano e Paranaense Mas acontece que vocês gravaram esse LP Graças a uma gentileza e graças ao esforço de um amigo de vocês Que vocês não conheciam Vamos então homenageá-lo Vamos cantar do repertório dele Menino da Porteira Vamos lá, vamos cantar Vamos lá, vamos cantar do repertório dele Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino De longe eu avistava a figura de um menino Que corria ver a porteira depois minha me pedindo Toque o berrante seu moço que é pra mim ficar ouvindo Quando a boiada passava que a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda e ele saia pulando Obrigado boiadeiro que Deus vale acompanhando Naqueles sertão afora meu berrante ia tocando O carinho dessa vida muito espinho eu encontrei Mas veio um calor mais forte do que isso que eu passei Da minha viagem de volta qualquer coisa eu cismei Vendo a porteira fechada e o menino eu não avistei Abrirei do meu cavalo no ranchinho beira-chão Vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão Boiadeiro veio tarde, vejo a cruz do estradão Quem matou meu filhinho foi um boi sem coração Graças a você e eles gravaram em que companhia? É a Continental Chanteclerc E gravaram 12 músicas, não é isso? São 12 músicas? São 12 músicas Ah vocês esqueceram de falar uma coisa importante Que para eles realizarem esse disco Além do doutor Paulo Pontes fazer tudo isso Ele que bancou esse disco também para eles Mandou eles estudarem o estudo E falou, vai gravar Pegou o melhor estudo de São Paulo, foi o Moche E fez o disco E ele me pediu, falei, mas isso aí que está pronto Sim, mas eu não sei, eu sou médico, meu negócio opera a garganta E daí eu incorporei Porque acho fantástico Eu estou vendo aqui, Sérgio, que em quase todas as músicas O Goiânio é compositor, não é Goiânio? Compõe E dessas 12 músicas que vocês gravaram A mais forte é a viola e a saudade? É, é uma música que nós homenageamos o nosso saudoso Tião Carreiro Pelo qual tentamos nós substituir Não porque não há substituto para ninguém Assim, eu acho que é E então dá seguimento à linha de música que o Tião Carreiro fazia Mas você então, após a gravação desse disco Você se sente totalmente recuperado Em condições de continuar cantando em todo o Brasil Totalmente recuperado Com o coração mais feliz do que o Minta Muito obrigado ao Sérgio Reis Obrigado por ter vindo ao programa Muito obrigado aos dois Sucesso para os dois E daqui a pouco nós voltaremos com o programa Em nome do amor Aguardem Tudo é lindo em nome do amor Todo mundo necessita amor Vem com a gente em nome do amor